cocaína pura opa nossa olha só a quantidade é é coca cocaína 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 tem um botão de celular não cocaína o outro também tem da hora acabamos de pegar o chinelo aqui recheado com cocaína flagrante nem cheiro de nada que essa cheira é esse aqui a maconha a maconha aqui agora essa presa em flagrante de drogas possivelmente trafico de drogas vai ser conduzido até a delegacia tá ok pra procedimento de prática ok a senhora é maior de idade né se solta aqui os chinelos tudo aqui não vou mais mexer mais maconha e cocaína sim registrado certinho é o cartelinho aqui na carreira né certo que o vai que vai que eu estrago a fumaça e vai pegar o graça e arredom stop aí